Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, 7h10, e hoje voltou 7h10, quem não assistiu, o Cabral fez o programa hoje, garganta um pouquinho prejudicada ainda, mas estava lá no 7h10, então todos sejam bem-vindos, uma semana bem movimentada ali para quem é operador de mercado, quem é investidor, uma semana muito boa por causa da volatilidade. Para quem trabalha no mercado físico, aí sim ficou complicado, colocar a câmera desligada e aí fica complicado. Quem trabalha no mercado físico, no agronegócio, uma semana que deu susto no pessoal com a forte queda dos preços da soja, uma queda também nos preços do milho no mercado físico. Na verdade, todas as commodities chegaram a cair, incluindo o café, chegou a perder 100 reais por saca no café devido a Sayork. O que acabou sustentando os preços ainda é a taxa de câmbio. Apesar daquela forte queda que ela registrou no início da semana, na segunda-feira, após o fim do primeiro turno, o câmbio foi o que acabou sustentando os preços das commodities aqui no Brasil, porque nas bolsas internacionais, o negócio simplesmente derreteu literalmente. Então, hoje está sendo um dia de uma leve recuperação técnica na maioria das commodities, a gente vê que tudo está verdinho aqui na tela. Vamos começar hoje pelo trigo, novamente, o trigo que está subindo 1,5% a 8,92 dólares também. O que começa a preocupar no trigo não é só a questão do corredor logístico lá no Mar Negro para as exportações da Ucrânia e da Rússia. Mas os plantios do trigo de inverno também começaram. Lá nos Estados Unidos, ele deve ter um avanço próximo a 50% já no próximo informe do USDA, que vai ser na terça-feira. Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Columbus Day, em homenagem ao navegador italiano, que chegou nos Estados Unidos no dia 12 de outubro de 1492. Então, os Estados Unidos faz feriado na segunda-feira. Não tem dados do USDA. Esses dados vêm na terça-feira. Lá, então, 50% deve ter avançado no plantio. Na Ucrânia, o ritmo vai ser, segundo o Ministério da Agricultura, três vezes mais lento do que outros anos devido aos problemas de guerra. E hoje saiu um informe de que a área deve ser em torno de 2 milhões de hectares só e a colheita deve cair 50% de trigo de inverno na Ucrânia. Condições climáticas também já começam a prejudicar o plantio do trigo na Rússia. A Rússia, que é o maior exportador de trigo, o maior produtor é a China, mas o maior exportador é a Rússia. E já começam a haver os primeiros problemas climáticos com relação à produção. A Argentina também está com produção devido ao clima por lá. A Índia vai limitar o fluxo de trigo também. Então, com exceção do Brasil, novamente, o Brasil tem sido um país muito abençoado com relação à produção agrícola do meio do ano até agora. Então, o trigo de inverno, o trigo aqui no Brasil, não tem trigo de verão, o trigo aqui no Brasil vai ter produção recorde próximo a 10 milhões de toneladas. O Brasil produzia 7 milhões, 7 milhões e meio de toneladas, importava metade disso. Vai vir com uma produção de 10 milhões de toneladas, já deve crescer para a próxima temporada também. Então, todos os outros países com problemas de produção devido ao clima. Hemisfério Norte, clima muito seco por lá, tem prejudicado desde a safra de verão lá que foi plantada em maio desse ano. Então, agora os preços voltaram a reagir, né? Apesar da alta de hoje, nós vamos ver que a semana, ela vai terminar negativa pela primeira vez em muito tempo. E o muito tempo é muito tempo mesmo. Então, você vê que desde o início de agosto, a gente voltou a ter um rally de preços no cereal, na Bolsa de Nova York, lembrando, na Bolsa de Kansas, ele vem só com correções técnicas só e vai fechar a semana depois de mais de um mês, ali um mês e meio, ele vai fechar a primeira vez a semana em baixa. E mesmo assim, cotações próximas a 9 dólares o bucho. Também não podemos esquecer que é a sazonalidade de alto, início da sazonalidade de alta para esse trigo lá da Bolsa de Chicago. Então, hoje subindo 1,5%. Na carona, ele eleva o milho. Milho subindo 0,33%, a 7 dólares e 77 o bucho. Lá na França, a notícia é que 67% da área já foi colhida. O trigo vai começar, o trigo da cevada, o trigo de inverno e a cevada vão começar o plantio agora, começaram, está com 3% da área só plantada e o trigo chegou a 67% da área colhida, comparando com 51% da semana anterior. O último ano, 6% só, mas eu acho que esse número aqui da Reuters não está correto. Agora, é a pior safra de milho da França em três décadas. Três décadas. Então, uma produção muitíssimo pequena. Aqui no Brasil, nós estamos com uma produção, viemos com uma produção muito, muito boa. Realmente, o número próximo a 85 milhões de toneladas, colheita já 100% encerrada e na B3 agora a gente começa a trabalhar com outro patamar de preços para o vencimento novembro, que é essa faixa de 86 reais a saque. Então, houve aquela forte queda e agora a gente entra num novo patamar de preços. A situação é que nós estamos exportando bastante. Eu vi o que o Maicon perguntou ali para outubro. Outubro, até esse momento, segundo a NEC, tem 4,8 milhões de toneladas nomeadas para embarque esse mês. E já tem ali 150, 200 mil toneladas nomeadas para o mês de novembro. Confirmando esses embarques de 4 milhões, 5 milhões de toneladas, é extremamente forte. Muito, muito forte o volume para o mês de outubro, que é um mês que, sazonalmente, as exportações caem um pouquinho. Então, um número muito forte de exportações. Como há bastante oferta e o mercado doméstico, ele segue levemente retraído, então a gente tem os preços agora num patamar 2,50, 3 reais mais baixo do que nós tínhamos na semana passada. E lá na Bolsa Chicago, o milho também, ele veio numa acumulação aqui, ele não sobe muito, não cai muito. Há problemas de produção também, basicamente, em todo o mundo, com exceção do Brasil. Por enquanto, aqui, apesar das chuvas que estão na região sul, principalmente no Paraná, que choveu bastante ontem, essa chuva tem atrasado o plantio, mas o plantio acelerou demais lá no início, assim, terminou o vazio sanitário da soja, o milho começou a ser plantado um pouquinho antes, o ritmo de plantio foi muito forte. Agora, ele teve que parar um pouco devido ao excesso de chuvas. Mas como, tradicionalmente, a gente tem um plantio, as lavouras, um pouquinho mais tardia, eu acho que ainda não se tornou um problema. Não é uma condição confortável, 100% confortável, mas ainda não é um problema. Inclusive, Oderal, que é o Departamento de Agricultura Rural, aqui da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, ele tem tragos e informes que as condições de lavouras estão muito, muito boas no Estado. Mas a chuva, um prolongamento muito longo da chuva, você vê que é um fenômeno um pouquinho diferente do laninha tradicional, que traria seca, a gente pode começar a ver perda de produtividade. No quadro geral, as chuvas que chegaram no Centro-Oeste, possivelmente hoje vai chover na região do Mato Grosso, amanhã também, essa chuva se torna extremamente favorável, porque lá, sim, estava um pouquinho seco. Agora, Estados Unidos, ele deve trazer no dia 12, aquela rede, deve não, terá que trazer no dia 12, aquela redução de produtividade e estoques de passagem e produtividade da temporada passada. Então, no relatório ASDE, que sai na próxima quarta-feira, vai ter uma redução. É feriado aqui no Brasil, mas vai ter o relatório nos Estados Unidos, lá opera normalmente. Então, vai ter realmente uma queda nos estoques de passagem. Isso continua dando suporte para os preços. O que mais? Eu acho que será isso daí. A China, ela ainda tem uma expectativa de uma produção bem grande de milho, mas a produção de milho na China, ela acontece no norte do país. A Copy Production Map. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o problema logístico da China com relação ao milho. Central Ásia, Ásia, China, em Taiwan, milho. Aqui. A produção forte de milho na China é aqui. A maior parte da produção está aqui, principalmente em Haloyang. A Dalian fica aqui, ó. Não precisa ver. Dalian fica aqui e aqui fica Pequim. Então, essa região aqui produz muito milho. Essa região aqui, principalmente Renan, ela acabou sendo atingida pela estiagem muito forte lá. Essa província é o maior produtor de suínos da China, de leitão. Aqui eles distribuem esses leitões para o restante do país. E aqui a seca atingiu essa região central. Aqui é uma região forte na pecuária e uma região forte na piscicultura e na avicultura também. Ou seja, aqui é agrícola e aqui é produção de proteína. Essa condição de seca, ela prejudicou muitos rios que há aqui e há um problema de custo de transporte também. Então, o que é mais barato? Essa região aqui, mais próxima ao sul, divisa com Vietnã e com Laos aqui. Comprar o milho importado ou trazer de trem, trazer de caminhão, de barcaça para o sul? Esse é um dos problemas que está acontecendo na China. Então, a seca vai prejudicar trigo, porque o trigo na Rússia, ele é plantado na região central. Então, foi bem a região onde foi realmente atingida pela seca e o arroz. O arroz também teve um problema que pegou essa região aqui. Então, muito do cereal chinês vai estar prejudicado devido às secas que foram atingidas. As piores secas ali, sei lá, em dois mil anos, porque a China é bem velhinha. Hoje a soja, o óleo de soja, mais um dia de alta. Essa alta, ela vem apoiada na alta do petróleo. Então, o petróleo voltou a subir. Ele já vinha subindo um pouquinho antes do anúncio no corte das metas de produção da OPEP. Lembrando de novo, a OPEP não cortou produção. Ela cortou metas de produção. Então, depois daquele corte de dois milhões de barrins por dia na sua linha de corte, o petróleo já voltou a subir com uma intensidade um pouco maior. Então, a gente está indo aqui para a quinta sessão consecutiva de alta. Tirando essa correção técnica, nós estamos indo já a, desde o dia 27 de setembro, já começou a ter o primeiro viés de alta, já se confirmando, até a parte da sazonalidade. O petróleo Brent também está subindo 1%, já indo a 95 dólares e 31 o barril. Então, a alta do petróleo, baseado no aperto da oferta, baseado no aperto, no novo corte na meta de produção da OPEP, não tem como ser diferente a não ser subir. Ontem, eu compartilhei lá no meu Twitter uma thread de um especialista em petróleo, que é o Karim Fawaz, sobre o porquê que a OPEP está preocupada e não quer o teto de preços que o Ocidente está tentando colocar à Rússia. É excepcional, pelo menos eu achei, excepcional esta análise dele. Ele diz que essa tentativa de colocar um teto de preços para a Rússia acaba se tornando uma arma comercial, principalmente dos Estados Unidos. Porque se pode ser colocado na Rússia, por que não colocar na OPEP inteira? Por que não começar a colocar teto de preços para commodities internacionais quando os preços começarem a disparar? Então, a OPEP tem muito receio e está muito preocupada com essa medida. Na prática, o tiro deve sair pela culatra, porque se quiserem colocar um teto de preços, eles simplesmente retiram a produção e a OPEP já falou que vai fazer isso, já fez isso. Então, eu acho que o tiro pode sair pela culatra, porque deve faltar o petróleo. Nenhum controle de preços nunca deu certo. Nunca deu certo. Quem é mais veterano vai lembrar o congelamento de preços em 89, finalzinho de 88, 89, que o Sarney fez no Brasil. Faltava carne no mercado, faltava produtos no mercado, porque desestimula a produção. A Argentina fez isso, a economia está excelente. Então, essa tentativa preocupa o OPEP e provavelmente não vai dar certo. Então, o óleo de soja subiu nessa carona aqui, mais um dia de alta para o óleo de soja. Hoje o farelo também está subindo um pouquinho. O farelo que teve ali um mês bem vermelho, uma queda muito forte no preço do farelo de soja. E hoje está subindo 0,18 e a soja também uma leve recuperação técnica depois dessas quedas aqui registradas ou iniciadas no dia 21 de setembro. Então, 13 dólares e 60 o bucho, 0,15% de alta. O que a soja está sofrendo? Primeiro, as estimativas de produção no mundo aí, muito alta. Saiu aqui a matéria da Reuters. É, vou ter que fazer aqui para que vocês consigam ver, para não ficar minha cara na frente. A estimativa mais conservadora, ela está com a G Rural, 149 milhões. O Rabobank com 148 milhões e o USDA com 149 milhões. O mais alto que tem... Ah, não, desculpa, tem a Headpoint aqui com 147 milhões também. A mais alta com a Celerys com 144 milhões, a Safra 151 milhões e a Stonics com 153,8. Então, na média, nós temos 150 milhões de expectativa de produção de soja. É um número bem forte, realmente. Ontem, saíram dados de exportação e os números de vendas novas para exportação, ele está bem fraco. Fraco principalmente para o milho. O milho praticamente não tem negócios no milho. Indo para o milho, 227 mil toneladas só não é nada. Não é nada. 512 mil toneladas foi na semana passada e o principal comprador foi o México. Foi o México e nós estamos falando da semana até dia 29 de setembro. Não é agora, então não está no feriado. Essa conta aqui não considera o feriado da China ainda, porque são as vendas até dia 29. Então, o negócio do milho quase não tem. É o que acaba segurando um pouco a alta de preços. Para a soja, o volume que veio foi de 777 mil toneladas. Um número já dentro do que o mercado esperava. Um número entre 550 mil e 1,2 milhão. Então, veio 777 mil toneladas. As vendas, vamos dar uma olhadinha no gráfico sazonal de vendas para a gente ter uma ideia aonde que está esse número. Está aqui. Opa, deixa eu tirar a minha cara, senão vocês não veem. Agora sim. Está aqui. Você vê que é um número sazonalmente muito abaixo em comparativo com os outros anos. Estamos falando aqui até desde 2016. Sazonalmente o volume mais baixo. E é o momento que começa sazonalmente uma aceleração das vendas. É uma aceleração. Por que esse número está baixo? Primeiro, margens muito, muito ruins lá na China. Então, as margens muito ruins desestimulam a produção. Além disso, nós temos aquele fator argentina aqui no meio. A Argentina que acelerou demais as exportações no último mês devido ao incentivo governamental. Então, quando nós olhamos aqui, colocar aqui desde julho, quando nós colocamos aqui no gráfico, a gente vê como que foi o mês de setembro das exportações argentinas. A Argentina que não é um exportador tradicional de grãos. Ela é o maior exportador global de complexo soja, farelo e óleo. Mas o incentivo campeão do governo trouxe resultado 5 bilhões de dólares de receita para o país. 9 milhões e meio de toneladas exportadas. Um número muito acima realmente do normal. Isso acabou roubando parte do programa norte-americano. Na próxima semana, provavelmente, a gente deve continuar vendo números fracos lá da China ainda. E na outra semana, então, aí não deve ter quase nada, porque vai pegar o feriado que termina agora, na próxima segunda-feira. Então, esse é o cenário. Preocupações lá nos Estados Unidos. A seca do Rio Mississipi. O trem está feio lá. O trem não. A barcaça está feia lá. Isso tem causado um fenômeno, para quem acompanha o canal, sabe que o preço da tela não é o preço da commodity. Existe a logística, câmbio, basis e prêmio nessa jogada. Isso tem causado esse fenômeno aqui, que é o basis no porto e no interior. Para outubro, olha onde é que ele foi. Para novembro, olha aonde que está esse basis entregue no porto em novembro. Por quê? Por causa das taxas de barcaça de Illinois. Olha aqui para o Golfo. Olha aqui como que estão as taxas de barcaças. Isso é o freto de barcaça aqui no Brasil. Para os portos, nós quase não temos esse frete. Nós temos só um que sai de caminhão da região ali de Rondonópolis, sobe até Miritituba. Aí, de Miritituba, ele vai de barcaça até Santarém. E de lá do Porto, Vila do Conde, ele acaba saindo para exportação. Então, é como se aquele frete de Miritituba no corredor, no eixo de exportação do corredor norte, lá, eixo Tapajós, ele saísse de 30, fosse para 130. É isso que está mostrando aqui. Ele mais do que dobrou sazonalmente o frete por barcaça. Isso reduz o volume de exportação, porque deixa muito caro o produto por lá. Então, isso ajuda em uma redução do fluxo de exportação. Essa semana, os bases no Porto do Golfo, principalmente para o milho, voltaram a subir muito, muito forte. Já está abrindo a planilha. Eu já mostro para vocês. Esse não é frete de navio. Ah, desculpe. O índice é BDI. BDI. Mas eu já mostro o que aconteceu com o BDI. Deixa eu abrir aqui os prêmios de exportação da soja e do milho. Vamos ver. Ele vai atualizar aqui agora. Esse aqui é o do milho. A gente vai ver que ele está atualizando. Olha como que estão os prêmios do milho no Golfo. 215 pontos para embarque agora, 160, 125, 117. E olha a comparativa com o Brasil, como que está, 45, 55, 70. Você vê que para novembro até caiu 5 pontos. Esses são os prêmios da soja, ainda bem sustentados aqui no Brasil. Ainda chegamos a ter 280 pontos agora para outubro na venda. Claro que não sai negócio nesse patamar. Nós estamos falando aqui. Olha a diferença nesse spread aqui. Muito alto. Agora para o ano que vem, já sazonalmente uma queda bem forte. Já aproveitando, voltando para aquele frete. Vamos colocar um frete médio de 300 reais. Nós temos uma saca de soja, 150 reais, com os parâmetros de hoje, numa região onde está 300 reais o frete. 400 reais, sul do Mato Grosso do Sul, 144. E na região mais ao norte do Mato Grosso, 138. É para a entrada da safra brasileira, vencimento março. Então, queda forte realmente nas cotações. Por quê? Porque caiu Chicago, sazonalmente o prêmio é mais baixo por lá. O que está segurando? O dólar, apesar do que, como eu disse, aquela queda grande do dólar na segunda-feira, a taxa de câmbio ainda permanece num valor razoavelmente alto. Longe daquelas mínimas registradas lá no meio do semestre, lá aqui de abril até junho, quando ela voltou a subir. E agora a gente está nessa parte de 5,20 e isso acaba segurando um pouco os preços. O último negócio ontem para o câmbio esporte foi a 5,21,47. Para a entrada da safra, 5,34,28. Então, eu acho que pode ter oportunidade aqui. E o dólar DX, ele que voltou a subir nos últimos dias, depois de uma queda forte também. E essa queda aqui para o dólar, considera forte, duas sessões de alta. Hoje uma leve queda aqui, 0,19% a 112,05 pontos. E o café, olha, o café, eu não sei o que está acontecendo. Brincadeira, essa aí sim. Demanda fraca, demanda fraca. A gente fala, sabemos que a oferta está menor? Sabemos. Todo mundo, o mercado inteiro sabe que tem uma oferta menor. 100% do mercado fala. O rumor já vai para o preço. Imagine o fato. Então, a oferta apertada já está no preço. Já está no preço. O que está acontecendo com o café? A demanda fraca. Ninguém está comprando café. A demanda está muito fraca. A Europa lá, em euros, é caríssimo o café lá. Eu mostrei para vocês a matéria da Reuters de ontem, mostrando que o café se tornou um ativo de luxo. Então, tem reduzido a demanda também. As exportações do Brasil caíram, as exportações da Colômbia caíram. E a gente deve ver esse ritmo continuando caindo e compras pontuais acontecendo. Provavelmente, o ritmo de embarque nosso também vai cair. Além disso, o clima tem sido muito bom. Já vamos compartilhar a outra tela e vamos dar uma olhadinha no clima, que faz tempo que eu não mostro para vocês. Mapa. Como que está o clima hoje aqui no Brasil? Você vê que não está chovendo nesse momento, a princípio, de acordo com esse mapa. Se alguém estiver numa região que está chovendo agora, joga no comentário aí. Mas, a princípio, uma chuva pontual aqui na divisa do Mato Grosso com Goiás. Talvez alguma chuva pontual aqui também entre o norte de São Paulo, Rio de Janeiro e alguma coisinha em Minas Gerais. Mas na região sul, que choveu bastante ontem. Ontem choveu muito. Para quem é assinante do relatório Osagro, eu coloquei um vídeo lá mostrando realmente o nível de chuvas que estava ontem. Ontem, realmente, São Pedro abriu a porta. Então, esse é o nosso relatório Osagro. Aqui eu coloquei o nosso boletim climático no dia de ontem. Só um segundinho que ele vai abrir para vocês. Já, já. Caramba, me assustei agora com o som. Então, eu mostro o mapa para... Onde é que eu vejo aqui? Minha aposada, eu não sei onde que volta esse aplicativo aqui. Não. Sei lá onde que volta aqui. Mas ontem, uma chuva grande aqui no Brasil. Realmente, hoje, pelo que nós vemos aqui, não está chovendo. Para os próximos dias, vamos começar com os Estados Unidos, porque lá a gente tem que olhar a questão da chuva. Não abriu o mapa dos Estados Unidos de chuva. Então, vamos olhar o Brasil e daí, se der, a gente pula para os Estados Unidos. Para os próximos dias, o que os mapas de chuvas mostram aqui do Brasil? Vamos só esperar ele montar. Olha lá, Lucas do Rio Verde, chuva nesse momento, chovendo em Diária Goiás. Mas aí, mais ou menos, a região onde mostra no mapa ali, realmente, é a chuva. Se alguém do Sul aqui, Paraguai choveu ontem. Ontem foi uma chuva de, realmente, de lavar o solo. Então, as chuvas, ó. Hoje, essa chuva já saiu da região Sul. Ela está concentrada agora, hoje, é previsão para o meio-dia. Chuva na região Sul de Minas Gerais, isso acaba sendo favorável para o café. Isso acaba sendo favorável para o café. Então, eu recebo fotos. As floradas estão maravilhosas e o pessoal acredita num bom pegamento. Para a semana, você vê que as chuvas, elas já vão embora e retornam já na segunda-feira. No domingo à noite, na segunda-feira. Principalmente na região do Paraná e Sul de São Paulo. Então, você vê que a meia-noite, aqui na fronteira do São Paulo, com o Mato Grosso do Sul. Então, se o geroto estiver assistindo aí, vai pegar na região dele. E Santa Catarina, também, chuva. E a chuva, ela fica no Paraná, basicamente, até o dia 14. Um dia de folga e ela já volta bastante. Pega essa faixa leste do Paraguai. Pega Paraná. Aqui vai pegar Foz do Iguaçu, Cascavel. Deve pegar Maringá, Londrina, Guaíra, Toledo. Deve descer para Pato Branco, voltando aqui para Guarapuava. Descendo para General Carneiro, Palmas. Santa Catarina, aqui, deve pegar também Dionísio Serqueira, São Borja. Deve descer Chaxim, Xancherê, Chapecó. Vindo até aqui o centro de Santa Catarina. Sul do Mato Grosso do Sul, já no dia 14. Ou seja, na próxima sexta-feira. E ali a chuva vai embora e ficamos uns dias sem chuvas. Então, essa segunda quinzena de outubro pode ser uma boa, realmente, para o clima aqui no Brasil. Então, esse foi o Primeira Hora do Agro de... Hoje, pelo que eu vi, não tem perguntas. O Marco falando que 65% da área já está plantada no Paraguai. Não vão plantar milho verão, só soja. Essa é a tônica, realmente, na América do Sul, aqui no Brasil. Também pouco milho e mais soja. A Juliana aqui, como baixa o nível do Rio lá, a demanda pode vir para cá com força esse mês. Esse mês, não, porque a nossa soja é cara. A nossa soja é cara. Então, reduz a compra. Tanto que a China anunciou que... Provavelmente, o mercado anunciou que provavelmente em outubro vão ser as menores compras da China em dois anos. Então, soja brasileira é muito, muito cara. Se o brasileiro está sul, se imagina o americano. Então, o americano está complicada a situação deles lá, realmente. Clima seco, clima seco. Aí, trava de alta no trigo. Com os preços atuais da soja, o problema é o custo, que está alto para o brasileiro, para os americanos. O custo médio se dá próximo de 13. O ano que vem vai ser complicado. O PUT já mandou uma na Globo C ou Lula a ganhar. Ficamos sem fertilizantes. O índice BDI também subiu nas últimas semanas. Puxado pelo Panamax. O Cape Size está caindo. O minério de ferro está em baixa. A 95 dólares por tonelada a cotação que eu vi. E o índice Cape Size está lá embaixo. Lembrando que o minério de ferro tem o frete na cotação. Qual o custo médio do plantio para o produtor de soja paranaense? Por saca para essa safra sem arrendamento. Eu tenho que trazer esse custo aqui, Heitor. Tenho que trazer. Rio Verde, chuva, 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 nova esperança. Caramba, 81 milímetros. Muita chuva no noroeste do Paraná. Muita previsão também. Atrasando o plantio de usinas de cana parada. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Eu não tenho certeza se eu vou fazer o programa na próxima segunda-feira. Porque é feriado nos Estados Unidos. O mercado vai estar fechado. Então talvez eu prepare um programinha um pouquinho diferente. Então, talvez respondendo perguntas como eu fiz. Eu acho que é isso. Vamos fazer um programa de responder perguntas. Eu vejo se eu trago alguém aí para conversar comigo. No mais, todos tenham um ótimo final de semana. E voltamos na próxima semana. Tchau.